Pega o seu evangelho por favor, vamos ficar todos de pé? Evangelho de Mateus capítulo 11, eu vou ler o versículo 20 Ache aí por favor, estou amando aqui a Bahia estar com vocês Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 20 Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou A maior parte dos seus prodígios o não se haverem arrependido Dizendo, ai de ti Corazin, ai de ti Betisaida Porque se em Tiro e em Sidon fossem feitos os prodígios Que em vós se fizeram a muito que se teriam arrependido Com pano de saco grosseiro e com cinza Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon No dia do juízo do que para vós Eu vou ler de novo o versículo 22 Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon No dia do juízo do que para vós Agora eu falo e você repete em seguida o que Jesus profetizou e vai acontecer no dia do juízo E todos nós estaremos lá no dia do juízo para assistir o cumprimento dessa profecia Vamos lá Por isso Melto Por isso Eu vos digo Que haverá menos rigor para Tiro e Sidon No dia do juízo do que para vós Amém Quem crê que Jesus fez esta profecia Quem crê que isto vai acontecer Então desocupe as tuas mãos E vamos dar para o Senhor A maior salva de palmas que já se ouviu em Salvador Bahia E enquanto você aplaude Levante os olhos aos céus E começa a dar glória ao teu Salvador Você que é de Salvador Glorifica o Salvador Você que é da Bahia Você que é do Brasil Junte-se a nós aqui Países afora de língua portuguesa Junte-se a nós aqui na Bahia Glorifiquem, glorifiquem, continuem Pai querido e Deus amado Povo de Salvador O povo baiano te ama E não só a Bahia Em todo o Brasil agora Em Portugal, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde E muitos outros países de língua portuguesa E brasileiros espalhados pelo mundo Estão te glorificando agora Abre o céu para receber este louvor E sobre cada uma destas vidas Derrama a tua bênção, a tua virtude e o teu poder Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada Vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém, Jesus Quem tiver lugar pode sentar, por favor Deus falou De duas cidades chamadas Corazim e Betsaida E falou de duas cidades estrangeiras Tiro e Sidon As duas cidades Corazim e Betsaida Ficam à beira do mar da Galiléia Em Israel Betsaida, por exemplo Fica a três quilômetros de Cafarnaum Que foi a cidade onde Jesus morou Durante três anos E ali em Cafarnaum E naquela região da Galiléia Ele operou uma parte dos seus milagres Betsaida significa Casa de pesca E o evangelista João Nos conta que quando Jesus Chamou Filipe Dizendo segue-me Ele comentou Filipe era de Betsaida A mesma cidade De André e Pedro Ou seja Três dos discípulos de Jesus Eram dessa cidade de Betsaida Jesus operou muitos milagres em Betsaida Inclusive ali ele operou A multiplicação dos pães e dos peixes E eu não sei se você já leu no evangelho Que foi em Betsaida Que trouxeram um homem cego Lá em Betsaida para ele Jesus pegou o homem pelo braço Levou o cego para fora da cidade E cuspiu no olho dele E colocou a mão E curou aquele cego Foi em Betsaida Uma cidade dentro de Israel Onde três discípulos de Jesus Nasceram E Corazim Um pouquinho mais para o nordeste Mas também ali A beira do mar da Galiléia Dentro de Israel E Jesus falou De Tiro e Sidon Essas duas cidades Não ficavam dentro de Israel Elas existem até hoje Pertencem ao Líbano Que já foi chamado de Fenícia Já foi dominado pela Síria E por outros povos Mas as cidades de Tiro e Sidon Ficam perto da fronteira com Israel Ficam perto E Jesus aqui Então Ao dar a sentença E projetando para o juiz O final Ele disse que Para Tiro e Sidon Cidades estrangeiras Que hoje estão no Líbano Haverá menos rigor Do que para aquelas cidades Da Galiléia Corazim e Betsaida E quando Jesus falou De Tiro e Sidon Eu quero que você saiba Que em Sidon Perto da fronteira com Israel Havia um mega templo Dedicado Ao falso Deus Chamado Esmum O Deus da cura As ruínas estão lá até hoje Ficava a 22 metros de altura E tinha uma fachada E um platô Com 70 metros de comprimento E havia muita peregrinação Muita peregrinação lá Porque também tinha uma fonte de água Que diziam que era curativa Que o Deus Esmum Curava os doentes E a Fenícia naquela época Fazia muito comércio Com nações do mundo inteiro Os Fenícios eram grandes comerciantes E seus navios Saiam carregados de mercadorias E voltavam carregados de mercadorias Porque eles faziam trocas Era uma região muito rica Mas eles não exportavam apenas Riquezas Eles exportavam também a idolatria A crença no falso Deus Esmum E Tiro e Sidon Que eram a princípio Reinados independentes E não apenas cidades Fizeram várias guerras contra Israel E maltrataram muito o povo de Deus E Deus não tinha nenhum tipo de simpatia Ou favorecimento Para Tiro e Sidon Pelo contrário No Antigo Testamento Nos livros dos profetas Você vai encontrar Várias profecias Sentenciando a castigos penosos Tanto a cidade de Tiro Como a cidade de Sidon E eu quero que você Dê um pulo comigo Agora na escritura No livro do profeta Ezequiel Capítulo 28 Nós vamos ler o versículo 21 Veja Voltamos no tempo Antes de Jesus Muitos séculos antes Filho do homem Filho do homem Dirige o rosto Contra Sidon Aquela cidade Que tinha o grande templo Do falso Deus Esmum E profetiza contra ela E diz Assim diz o Senhor Iavé Eis-me contra ti Olha o que Deus está falando Eis-me contra ti Ó Sidon E serei glorificado No meio de ti E saberão que eu sou o Senhor Quando nela executar Juízos E nela me santificar Porque enviarei contra ela A peste E o sangue Nas suas ruas E os traspassados Cairão no meio dela Estando a espada Em roda contra ela E saberão que eu sou o Senhor Deus disse Eu estou contra Sidon E a região ali Onde tem tiro Que é uma região idólatra Uma região pecaminosa Aí Deus disse Que estava contra ela E entraria em juízo Contra ela Quando? 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 Vá agora no livro Do profeta Joel Capítulo 3 Versículo 2 E em diante Novamente Deus falando Agora usando o profeta Joel Congregarei todas as nações E as farei descer ao vale de Josafá E ali com elas Entrarei em juízo Por causa do meu povo E da minha herança Israel A quem eles espalharam Entre as nações Repartindo a minha terra E lançaram a sorte Sobre o meu povo E deram um menino Por uma meretriz E venderam uma menina Por vinho Para beberem E também Que tem Viz vós comigo Tiro e Sidon E todos os termos Da finícia É tal o pago Que vós me dais Pois se me pagais assim Bem depressa Farei sair a vossa Paga sobre a vossa Cabeça A maldade deles A maldade deles Era tão grande Que eles pegavam As crianças Do povo de Deus E pagavam Meretrizes Dando um menino Como escravo Por uma hora De prazer Tratavam O povo de Deus Como gado Como mercadoria Porque eles eram Acostumados a fazer Trocas A fazer comércio Queriam beber mais Pegavam uma menina Do povo de Deus E Trocavam por um vinho Por uma bebedeira Tratavam Uma filhinha Uma criança De Deus Como se fosse Só mais uma mercadoria Deus falou Vocês vão me pagar O que vocês estão fazendo Vocês vão me pagar No dia do juízo E Eles adoravam Esse falso Deus Ismum O Deus Da cura E por causa Disso Deus usou O profeta Jeremias Agora Para dizer Contra Tiro e Sidon Que não Haveria Socorro Para eles Profeta Jeremias Capítulo 47 Vamos no versículo 4 A profecia Diz Por causa Do dia Que vem Para destruir A todos Os filisteus Para cortar De tiro E de Sidon Todo o resto Que os Socorra Porque o Senhor Destruirá Os filisteus E o resto Da ilha De Cáfitos Eles usavam Como porto Deus falou Não vai haver Socorro Para tiro e Sidon Naquele dia O dia Do juízo O dia Do juízo Seria um dia Terrível E não haveria Socorro Era o que Estava Sentenciado Pelo próprio Deus No antigo Testamento Tem muito mais Profecias Contra tiro e Sidon Muito mais Eu vou citar Apenas essas Que eu Li Para você Mas Seiscentos Anos Depois Desta profecia Que o próprio Deus disse Não haverá Socorro Para vocês Vocês vão me Pagar Seiscentos Anos Depois Desta profecia O próprio Deus Veio A este Mundo E ele Começou a pregar Dentro de Israel Especialmente Em volta Do mar da Galileia E em toda a Galileia Ele pregava E operava milagres No país inteiro Que é pequeno O estado de Israel Você pode percorrer Ele a pé Facilmente De carro Em quatro horas e meia Você atravessa o país Israel é um país Muito pequeno Jesus andou Por toda a parte Andou Inclusive Navegou No mar da Galileia E quando Jesus Começou a realizar Milagres E prodígios Dentro de Israel A fama dele Se espalhou Até pelos países Vizinhos E de tiro E de sidom Começaram A procurar O Senhor Jesus E começaram A buscá-lo Olha só Tem muita sentença Contra eles ali Muita sentença No antigo testamento Mas quando Deus Veio O povo De tiro de sidom Começou a procurar Deus Vá comigo no evangelho Evangelho de Marcos Capítulo 3 Versículo 7 Evangelho de Marcos Capítulo 3 Versículo 7 Achou? Está escrito assim E retirou-se Jesus E retirou-se Jesus Com seus discípulos Para o mar E seguiam Uma grande multidão Da Galileia E da Judéia E de Jerusalém E da Idumeia E da Lenda E do Jordão E de perto De tiro E de sidom Uma grande multidão Que Ouvindo Quão grandes coisas Fazia Vinha ter Com ele Mas Jesus Não podia Contrariar As profecias Feitas No antigo testamento A respeito De tiro e sidom Porque A hora deles Iria Chegar No dia Do juízo Por isso Que Jesus Não saiu De Israel Durante três anos E meio Em que peregrinou Aqui na terra Como pregador Como Homem de Deus Como filho de Deus Como próprio Deus Mas a fama dele Ultrapassou as fronteiras Pessoas começaram A vir de tiro De sidom Para buscá-lo Mas ali eles tinham Falso Deus Esmão Por que não ficavam lá? Eles começaram A invadir Israel Para procurar O Senhor Jesus Começaram a crer Em Jesus Preste atenção E mesmo assim O Senhor Não queria Atendê-los Vá comigo No evangelho De Mateus Capítulo 15 Eu vou ler agora O versículo 21 E partindo Jesus Chegavam muito lá perto Então Jesus foi ali Mais para fazer um retiro Para se esconder E foi aí Que uma mulher Uma mãe Uma mãe Que morava lá Que morava lá Que morava lá Naquela região De tiro De sidom Foi então Que uma mulher Atravessa a fronteira Para buscar Jesus E ela é estrangeira O problema Dessa mulher Era muito grave Porque a filha dela Que ela criou Com tanto amor Que ela amava tanto Uma menina tão linda Aquela menina Repentinamente Mudou o comportamento Ficou irreconhecível Não respeitava mais a mãe Xingava Falava palavrões Blasfemava Amaldiçoava Atacava Atacava a própria mãe Irreconhecível Aí aquela mãe Percebeu Que não era a filha dela Que tinha outra pessoa Dentro da sua filha Que todo aquele desrespeito Ela entendeu Era causado Por um espírito maligno E é claro Que antes de Ela atravessar a fronteira Para procurar Jesus É claro Que no começo do problema Ela foi lá No templo Do falso Deus Esmum O Deus da cura É claro Que ela foi lá É claro Que ela pegou A água milagrosa Do templo Do falso Deus Esmum Para dar banho Descarrego Na filha É claro Que ela fez tudo isso E ela foi percebendo Que não adiantava nada Sua filha só piorava Rosnava Falava grosso Mudava a voz Cada dia mais violento Os olhos viravam Caia no chão Rastejava Espumava Se retorcia Ela foi várias vezes Lá no templo Do falso Deus Esmum Era um ídolo Uma imagem Ela suplicava Liberta Minha filha Cura Minha filha O Senhor É o Deus da cura Deus Esmum O Senhor É o Deus da cura Cura Minha filha E ela levava Aquela água milagrosa Para dar banho Na filha Para a filha Beber aquela água Milagrosa E etc E a menina Só piorava Só que as pessoas De Tiro e Sidon Que começaram a procurar Jesus naquela ocasião Quando Jesus fez a multiplicação Dos pães e dos peixes Essas pessoas voltaram Lá para o Líbano Para Filístia E contaram para essa mulher Alguém contou para ela Em Israel Tem um homem Ele é o verdadeiro Deus da cura Ele cura cegos Ele faz os paralíticos Saltarem de alegria É impressionante Ele manda o paralítico andar O paralítico não apenas anda Mas começa a pular Saltar e dançar Ele é o verdadeiro Deus da cura E nós vimos ele Tirar demônios Das pessoas Leva tua filha para ele Leva tua filha Até Jesus Ele vai expulsar O demônio Da sua filha Mas quem conseguiria Tirar aquela menina De casa Que estava com uma força Sobrenatural Você não imagina A força sobrenatural Que uma pessoa Endemoniada tem Quando eu abri uma igreja Em Carapicuíba Eu comecei fazendo reunião Num clube O clube me alugava O salão No sábado à tarde E no domingo à tarde Porque eles não tinham baile Aí eu comecei a juntar gente Naquele clube Eles me emprestavam O microfone Me emprestavam O palco E as cadeiras Do clube Aí eu arrumava Tudo direitinho Comecei a fazer reunião Ali no clube Sábado à tarde Domingo à tarde E os seguranças Aqueles homens fortíssimos Do clube Estavam sempre lá Porque depois que eu ia embora Tinha o baile E isso era em Carapicuíba Sempre em todo o baile Tinha facada Tinha tiro Tinha morte Então as seguranças Eram muito fortes E eles ficavam me assistindo Fazer a reunião E num sábado à tarde Eu comecei a orar Contra os espíritos Das trevas Meu cabelo era pretinho Ainda Eu era bem jovem E eu já fui jovem Não parece Eu comecei a orar Para expulsar Os espíritos Imundos E uma mulher Desse tamanhinho Chamada Eudóxia Manifestou uma entidade nela E ela Começou a andar No meio das pessoas As cadeiras eram de madeira Lá do clube Aí ela pegava as cadeiras Assim por cima E fazia assim Prec Abria no meio Aí pegava a próxima cadeira Prec E foi abrindo Todas as cadeiras Como se fossem Folhas de papel Uma mulher desse tamanhinho Pegava a cadeira A pessoa se afastava Ela pegava a cadeira E fazia assim Começou a destruir Todas as cadeiras do clube Os seguranças Aqueles homens enormes Foram impedi-la Foram agarrá-la Porque não pode Estar destruindo As cadeiras do clube Foram agarrar a mulher Olha que ela estava aqui assim Pegando mais uma cadeira Veio um gigante E pegou ela pelo braço aqui Veio outro segurança gigante E pegou ela pelo outro braço Quando ela fez assim Que ela ia abrir a cadeira Pegaram ela pelos braços Dois homens enormes Ela era pequenininha Dois homens enormes Ela só fez assim Os dois seguranças Eram dois negão Eles ficaram branco Como que alguém poderia Levar essa menina endemoniada Até Israel Ela estava com uma força Sobre-humana A mulher pensou Mas eu tenho que ir até Jesus Se a minha filha não pode ir Eu vou representar a minha filha É isso que você tem que fazer Viu mãe Quando teu filho A tua filha Não quiser vir Porque eles estão nas drogas Ou na bebida Ou perdidos Você pode chamar eles Para vir aqui Eles não vêm não Diabo não deixa eles virem A senhora E o senhor pai Tem que dizer Meu filho não quer vir Para a igreja Mas eu irei por ele A minha filha Não quer ir para a igreja Mas eu irei por ela Vou colocar o nome No altar Vou pôr o nome No pedido de oração Jesus vai libertar O meu filho das drogas Vai libertar A minha filha das drogas Vai libertar O meu marido Da bebida Porque ele também Não quer vir para a igreja E eu já estou Profetizando isso Para você Através da tua vida Toda a tua casa Vai servir ao Senhor Através da tua vida Toda a tua família Vai se converter Você é a luz Você é a luz brilhando No meio das trevas Você é o canal De bênçãos Que Deus vai usar Para salvar A tua casa Essa mulher Essa mulher saiu do Líbano Lá da região de Tiro e Sidon Deixou para trás Aquele templo Do falso deus Esmum O falso deus da cura Que não cura ninguém Deixou para trás A falsa água milagrosa Da fonte Do templo Do falso deus Esmum Deixou aquela água milagrosa Para trás E foi buscar a verdadeira água Da vida Jesus disse Eu sou a fonte viva Quem beber desta água Nunca mais terá sede Quem beber da água Que eu lhe der Nunca mais terá sede Ela foi buscar A verdadeira água da vida Que só Só Jesus pode dar E ela foi cheia De esperança no coração Mas tem um problema Deus Já sentenciou Sidon e Tiro Deus já disse Vocês vão me pagar O que vocês fizeram Com as filhas do meu povo Trocando as meninas Por uma jarra de vinho O que vocês fizeram Com os filhos Do meu povo Trocando eles Por uma hora Com uma meretriz Eu vou fazer pior Com as filhas De vocês Com os filhos De vocês Essa era a sentença Tiro Sidon Vocês vão me pagar Naquele dia A sentença está dada Está compreendendo isso? Proferida pelo próprio Deus A última instância Não tem mais apelação E superior a ele Para você recorrer Ela era de Tiro Disse Sidon E foi procurar Jesus A filha ficou em casa Amarrada na cama Trancada em casa Parentes ficaram lá Com a menina Com a menina em casa Não podiam deixar ela sozinha Mas a mãe disse Fiquem aí Porque eu vou Atrás de Jesus Está pegando Não está? Ir atrás de Jesus Não importa a tua origem Teu passado E até as sentenças ruins Que já foram decretadas Contra a tua vida Ir atrás de Jesus Buscar Jesus Com todo o coração E Jesus estava ali E Jesus estava ali Perto da fronteira Para descansar Essa mulher Essa mulher consegue Avistar Jesus Com seus discípulos Andando Rapidamente E ela vai atrás Gritando Jesus Filho de Davi Me espera Tem misericórdia de mim Eu sou uma mãe Que está sofrendo muito A minha filha Está terrivelmente Endemoniada Jesus Continuou andando Como se não tivesse Ninguém Clamando Porque ela era De tiro E disse O povo dela Estava sentenciado A filha dela Estava sentenciada Pelo próprio Deus Destruição total Para eles Mas é uma mãe É uma mãe E Jesus Não deu resposta Continuou caminhando E ela atrás Veio gritando Jesus Espera Me socorre A minha filha Está terrivelmente Endemoniada Mas eu li a profecia Não haverá socorro Para os de tiro E de sidon Socorre-me Senhor Jesus Continuou caminhando E ela veio gritando Pedro disse Para Jesus Senhor Essa mulher É inconveniente Demais Ela vem gritando Atrás da gente Manda ela embora Senhor Manda ela embora Desperda essa mulher Quando Jesus parou Para conversar Com Pedro Aquela mãe Desesperada Alcançou Jesus E se ajoelhou Seus pés Ela já tinha se ajoelhado Diante daquele falso Deus Esmon Aquele ídolo Não sentia nada Ela não sentia nada Quando se ajoelhava Na frente do ídolo Mas quando ela se ajoelhou Na frente de Jesus Quando ela se prostrou Ela sentiu Sentiu Uma coisa que nunca Tinha sentido Em toda a sua vida A fé A esperança E ela entendeu Imediatamente Que Jesus era Quem ele era Então ela suplica Para Jesus Senhor Me socorre Me socorre Não aguento mais Senhor Não sabe como Eu estou sofrendo Por causa da minha filha O Senhor não sabe Eu quero ter uma filha Destruída desse jeito O Senhor tem que libertar A minha filha O Senhor tem que tirar O demônio da minha filha Eu ouvi dizer Que o Senhor Tira os demônios Me socorre Senhor Mas a palavra dizia Não haverá socorro Para os de tiro Disse Dom Foi o próprio Senhor Que disse isso Não haverá socorro Para os de tiro Disse Dom Mas Deus não consegue Resistir As lágrimas De um verdadeiro Adorador Quando você chora Na presença de Deus Quando você chora Aos pés do Senhor Deus não consegue Resistir Ele vai dar Alguma resposta E Ele diz Para a mulher Deixa eu primeiro Saciar Os filhos Porque eu não fui enviado Senão as ovelhas perdidas Da casa de Israel Não é bom Pegar o pão Dos filhos E dar E dar para os cachorrinhos Os estrangeiros Eram chamados De cães infiéis E chamaram a pessoa De cão Ou de cachorro Era uma ofensa Muito grande Muito grande Uma humilhação Terrível Porque os cães Na lei de Moisés Eram considerados Animais imundos Eles não tinham donos Não As pessoas não criavam Cachorro em casa Os cachorros viviam Nas ruas Se alimentavam De lixo E de carne De difuntos Eles cavavam Com as patas Os sepulcros E comiam restos Humanos Todo mundo Que via um cachorro Atirava pedra Quando Jesus Chamou aquela estrangeira Ainda que fosse De uma forma Diminutiva A ofensa Não foi pequena Não é bom Pegar o pão Dos filhos E dá-lo Aos cachorrinhos Ela tinha tudo Para se ofender E desistir Naquela hora Ficar indignada Ir embora Jesus está dizendo Que não vai fazer O milagre Mas aquela mãe Está na presença Do Senhor Ela está Aos pés De Jesus Chorando Uma mãe Que chora Aos pés De Jesus Eu sou fruto Das orações E das lágrimas Da minha mãe Ore pelo teu filho Chore pelo teu filho Chore pela tua filha Vai aos pés Do Senhor Chore Chore Suplique Implore Senhor Senhor Liberta o meu filho Das drogas Liberta a minha filha Das drogas Deus não existe As lágrimas De uma mãe As lágrimas De um pai Deus não existe Não é bom Pegar o pão Dos filhos E dar aos cachorrinhos A mulher ainda Com o rosto Banhado De lágrimas Ela olha Para Jesus E diz Mas Senhor 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 Os cachorrinhos Eles comem Das migalhas Que caem da mesa Dos seus donos Foi uma palavra tão profunda Porque muita coisa Estava envolvida No que ela disse Ela creu que Jesus É o pão da vida Pode dar o pão Para os filhos Eu acredito no Senhor É isso que ela está dizendo Eu não preciso do pão Nem de metade do pão Nem de um grande pedaço De pão Só da migalha Desse pão Porque eu acredito Que uma só migalha Desse pão É poderoso Para libertar A minha filha Uma só migalha Do pão da vida Uma só migalha Do pão do céu Uma só migalha E uma migalhinha De nada É suficiente É suficiente Para o meu milagre Era isso Que ela estava dizendo Para Jesus Era isso Que ela estava dizendo Eu imagino Jesus assim De pé A mulher Olhando para ele Ajoelhada Eu imagino Jesus pegando Na mão dela Levantando a mulher Com um sorriso Olhando nos olhos dela E dizendo Mulher Grande é a tua fé Por esta tua palavra vai O demônio já saiu Da tua filha Coisa maravilhosa Coisa maravilhosa E quando ela chegou em casa Quando ela chegou em casa A filha já estava Normal Normal Parece até que nunca Tinha tido um demônio Já não estava Amarrada Presa Normal Oi mãe Tudo bem? Oi mãe Onde você estava? Onde você foi mãe? Imagina essa mãe Chegando em casa Oi mãe Onde você estava? Menina normal Não lembra de nada Oi mãe Oi mãe Eu imagino essa mãe Abraçando a filha Assim Oh minha filha Onde eu estava Minha filha Eu estava na presença Do verdadeiro Deus Que cura Oh glória Eu estava na presença Do verdadeiro Deus Que cura E essa mulher Junto com os demais De Tiro e Sidon Que foram atrás De Jesus Esta mulher Principalmente Esta mulher Principalmente Foi ela Que conseguiu Um juízo Mais favorável Para os moradores De Tiro e Sidon Que ressurgirão No dia do juízo Ao lado dos moradores De Tiro e Sidon Porque eram Praticamente Vizinhos Estarão os moradores De Corazin E Betisaida Os moradores De Corazin E Betisaida Vão ser julgados Com dureza Por que? Jesus explicou Vamos voltar Na palavra Que eu li no início Jesus explicou Por que eles vão ser julgados Com dureza Evangelho de Mateus Capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 20 Que foi o início Da nossa mensagem Então começou Se arrependido Com pano de saco E cinza Por isso eu vos digo Haverá menos rigor Para os moradores Da mulher Da mulher que se converteu Em cima de um túmulo Pessoas Pessoas que estão E é isso E é isso que Jesus Está dizendo Para os moradores De Corazin E Betisaida Vocês viram Muitos milagres E eu mesmo Preguei para vocês Eu multipliquei pães Eu curei aquele cego Da aldeia de vocês Vocês me seguiram Por toda parte E vocês viram Muitos milagres E não creram Em mim Porque o grande pecado É ouvir Não crer Ou crer E não obedecer Porque aí é igual O diabo O diabo crê em Deus O diabo crê em Jesus Até falou com Jesus Não adianta apenas Também crer Grande coisa crer Os espíritos imundos Crêem em Jesus E saem Quando a gente usa O nome de Jesus Aquela mulher Que ficou Rasgando cadeira Lá no clube Em Carapicuiba Que jogou Os dois seguranças Para trás Que eles ficaram Com os olhos arregalados Não tiveram mais coragem De mexer na mulher Eu falei Não mexe nela Não mexe nela Deixa ela Demônio em nome de Jesus Saia dela E o demônio saiu O demônio sabe Quem é Jesus E o demônio crê em Jesus Não adianta crer em Jesus Por acaso o demônio Obedece Pela fé Para servir ao Senhor Ou ele continua Matando Roubando E destruindo Está cheio no presídio De desviados Que creem em Jesus Nas ruas E até nas igrejas Que creem em Jesus Mas continuam fazendo Coisas ruins Coisas más E pecando Fazendo tudo Que dá na cabeça Não adianta apenas Crer em Jesus Tem que crer E obedecer Tem que crer E obedecer Você está ouvindo Esta palavra E eu vou te dizer Uma coisa Se você não entregar A vida para Jesus Inclusive quem está Ouvindo pela rádio Ou assistindo pela TV Quem não entregar A vida para Jesus E não crer em Jesus Esta palavra Que você está Ouvindo hoje E os testemunhos Que você assistiu aqui E os milagres Que você viu aqui E acontecem aqui Serão contra você Esta palavra Pesará contra você No dia do juízo Por que você não entregou A vida para Jesus Quando teve aquela oportunidade Em Salvador Por que você não se rendeu Ao Salvador Ah eu não quis Ou então eu me rendi E por que não obedeceu Depois que se rendeu E por que se desviou Depois Vamos ficar todos de pé Eu vou dizer uma coisa Para você Eu não sou Empresário Eu não sou Publicitário Eu não sou Advogado Eu sou pregador Eu sou pregador E o trabalho Mais importante Que eu faço É esse De anunciar a você A salvação Através do verdadeiro Salvador Que é Jesus Cristo Eu não sei em quantos santos Você acredita Ou se você é da Bahia De todos os santos Mas eu vim aqui Para que você Deixe todos os santos E passe a crer No único santo Que é o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Esse ouve Esse se comove Esse age Esse abençoa Esse cura Esse liberta Esse transforma E batiza Com o Espírito Santo Vou dizer uma coisa Para você Aqui na Bahia O céu está aberto Sobre esse lugar O próprio Deus Acompanhou Toda essa reunião E Deus continua assistindo Deus continua vendo Cada pessoa aqui E Ele tem na mão Um livro O livro O livro da vida Se você receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Ele vai abrir O livro da vida Vai na letra Do teu nome E se você Entregar a vida Para Jesus Ele vai escrever O teu nome Agora E quem tiver o nome Escrito no livro Da vida Pode ir tranquilo Para o dia Do juízo final Porque todo nome Que estiver escrito No livro Da vida Ficará do lado Direito do Senhor Ele vai dizer Vinde benditos De meu Pai Possui por herança O reino Que vos está preparado Desde a fundação Do mundo Teu nome No livro Da vida Eu te convido Agora Para receber O verdadeiro Salvador O verdadeiro Deus que cura O verdadeiro Deus que salva O verdadeiro Deus que transforma O verdadeiro Deus que liberta Eu te convido Agora Para receber Jesus Como o único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Quem quer Erga a mão direita Assim O mais alto Que puder Quem quer Erga a mão direita Erga Erga Sem medo Não volte a baixar Não Erga a mão Erga a mão Todos que ergueram As mãos Vem aqui Para frente Comigo Vem para cá Os obreiros Ajudem a pessoa A vir Vem para frente Vem para cá E cada vida Que chegar aqui Nós vamos Cantar Dançar E aplaudir Cada vida Que chegar aqui Nós vamos Glorificar A Deus Isso Cada vida Que chegar aqui Nós vamos Nos alegrar Vamos aplaudir E glorificar E está chegando Mais Vem 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 Está chegando Mais Venha O teu lugar Está aqui E o teu nome Vai ser escrito No céu O Senhor Jesus disse Quem perseverar Até o fim Será salvo E ao que vencer E ao que vencer De maneira nenhuma Riscarei o seu nome Do livro da vida Nesse momento Eu quero chamar Todos os filhos Pródigos Porque se o teu nome Estava arriscado Do livro da vida Jesus Cristo Agora vai reescrever O teu nome Naquele livro Você que está Sem igreja Todos os que estão Afastados Afastadas Vem aqui para frente Em nome de Jesus Vem para cá agora Que nós vamos orar Vem para cá Vai chegando Vem para cá Isso Vamos nos alegrar E aplaudir Por cada vida Por cada vida Que está chegando Vamos aplaudir mais E eu quero chamar aqui Todos que estão Se sentindo Fracos Pastor João Ribe Eu ando me sentindo Fraco na fé Muito fraco Com dificuldades Para seguir Jesus E eu quero voltar A alegria Do primeiro amor Então Vem aqui para frente Em nome do Senhor Você vai ser renovado Vai ser renovada Hoje você não sentiu Essa alegria Hoje você não sentiu Esse amor Como era antigamente A alegria Do primeiro amor Você vai voltar A sentir a alegria Do primeiro amor Vamos aplaudir mais Ao nome do Senhor E quem quiser E quem quiser vir para frente Aproveita Enquanto eu falo Com quem está Ouvindo pela rádio Você sabe que Você pode baixar De graça O aplicativo Da Feliz FM No seu celular Entra lá Entra lá na Google Play Ou na Play Store No seu celular Digita na busca Lá na lentezinha Digita Rádio Feliz FM E você baixa de graça E você vai ouvir A Feliz FM Em qualquer lugar do Brasil E do mundo Eu estou em Israel Eu estou lá Pego meu celular Deixa eu ver Como é que está a rádio Lá em São Paulo No Rio de Janeiro No Piauí Aí eu abro o aplicativo E estou escutando lá Também escuto em Portugal Na África Eu escuto a Rádio Feliz Você vai ouvir a Feliz FM Em qualquer lugar do mundo Baixa de graça Então você que está ouvindo A Rádio Feliz FM Seja por um aparelho Receptor Ou pelo aplicativo E quer entregar a vida Para Jesus Ou voltar para Jesus Então se ajoelha Ao lado do teu rádio Aí mesmo onde você estiver E se não puder se ajoelhar Porque está dirigindo Não tem como Não é? Ou está num hospital Ou num lugar Que não tem como se ajoelhar agora Numa lotação Num ônibus No trem Tudo bem Deus está te vendo Coloque a mão sobre o teu peito Na altura do coração Que já já nós vamos orar Quero falar com os presos Quero falar com os presos E as presas Você ouviu essa palavra Eu prego todo dia para você Quero entregar a vida Para Jesus Se ajoelha aí dentro Dessa cela Não dê importância alguma Para a zombaria Dos outros presos Para as piadas Que eles fazem E mesmo que atirem Coisas em você Não dê qualquer importância Se ajoelha aí na presença De Deus Você vai ser liberto agora Das grades espirituais E para sair dessas grades físicas É um passo Entrega a vida para Jesus Estou falando com as moças E mulheres Nos presídios femininos também Entrega a vida para Jesus agora E onde você estiver Ouvindo pela rádio Ou assistindo pela TV Ou pelo youtube.com.br Ou ouvindo no nosso podcast Eu fiquei impressionado Com essa plataforma de podcast A quantidade de países No mundo Que estão ouvindo As pregações do evangelho Inclusive aqueles países Onde não se pode pregar o evangelho Que são os países muçulmanos Países árabes Eles não deixam pregar E perseguem os cristãos E muita gente nesses países Pelo podcast Ouvindo essas pregações Como essa de hoje Espalhe a pregação Vai compartilhando E onde você estiver Se quiser entregar a vida para Jesus E puder se ajoelhar Se ajoelhe Pastor João Invento Eu estou no hospital Assistindo pela TV Eu não tenho como sair desse leito Tudo bem Tudo bem Coloque a mão aí sobre o teu peito Não precisa ajoelhar não Nós vamos orar por você também Toda a igreja Continue de pé E quem veio para frente aqui Se ajoelhe De antegotar Por favor Coloque a mão Sobre o teu peito Na altura do coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai Quem está à distância também Pelo rádio Pela TV Pela internet Pelo Youtube Também Ore com fé Meu Deus e meu Pai A tua palavra Falou comigo E eu me rendo agora Aos teus pés Como fez Aquela mulher estrangeira Que se ajoelhou E suplicou A tua misericórdia O teu favor A tua graça Eu estou agora Suplicando Pela minha salvação Me salva Senhor Perdoa Todos os meus pecados Perdoa As minhas iniquidades Apaga Todo o meu passado E escreve o meu nome No livro da vida E não risque Jamais O meu nome Do teu santo livro E me ajuda Senhor A perseverar Até o fim Eu quero O teu Espírito Santo Dentro de mim E eu declaro Que tenho esse direito Porque o Senhor Jesus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém